Um outro corpo não foi identificado, ele foi encontrado próximo à faculdade de medicina aqui de São José do Rio Preto, no gramado do campo de futebol do complexo da faculdade. O Kleber Luiz também acompanhou esse caso e traz mais detalhes. O homem que aparenta ter pouco mais de 50 anos ainda não foi identificado. O corpo permanece aqui no ML de Rio Preto, aguardando que algum familiar faça o reconhecimento. Ele foi localizado por alunos da faculdade de medicina de Rio Preto, que praticavam esportes em uma quadra, próximo à FAMERP. A polícia foi chamada e encontrou o corpo já em estágio avançado de decomposição, o que mostra que a morte pode ter ocorrido há vários dias. Como ali perto existe um hospital, o Hospital de Base de Rio Preto, a suspeita é que o homem tenha passado por atendimento médico na emergência do hospital, mas isso ainda necessita de comprovação. O hospital disse que se coloca à disposição da polícia para ajudar neste fato. E a gente vai continuar acompanhando o caso aqui no jornalismo da Record TV. De São José do Rio Preto, com imagens de Benedito Santos, Kleber Luiz. Tá ok. Obrigado, Kleber, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando também esse caso aqui dentro do Balanço Geral, para saber a identificação de onde é, por onde passou, o que foi, qual foi a causa da morte, até porque esse estado avançado de decomposição impossibilita a identificação, um visual da possível causa. Pode ter sido ferida a bala, arma branca, a gente não sabe ainda. Pode ter sido causas naturais, mas tem que identificar isso daí. A gente vai continuar acompanhando. A FAMERP informou por nota que vai acompanhar e colaborar com as investigações e auxiliar as diretorias executiva e administrativa eleitas e empossadas do hospital de base na elucidação deste caso. Tá bom? A FAMERP informou.